Ó, vamos pegar aqui como exemplo. Kuchi é um quadrado, é o cande de boca. Se a gente fazer aqui, o, é o cande de rei. Se a gente colocar o rei dentro da boca, vira kuni, que é país. É como se o rei fosse um traficante, ele tem a boca dele e a boca dele é o país dele. A gente pode até fazer outro aqui, ó. Por exemplo, ki. Essa é a árvore. Se a gente colocar duas árvores junto, fica hayashi, que é bosque. Se eu colocar três árvores juntas, mori, floresta. Então vocês percebem que tem um significado por trás. Aqui. A boca com um corte no meio, fica ri. Esse daqui é dia. Se eu fazer três cortes, é olho, me. E se eu fazer um traço a mais, fica mimi, orelha. Perfeito. Vamos tentar fazer uma coisa mais um pouquinho difícil, ó. Esse daqui é o cande de sinal. E se eu colocar duas árvores em cima, vira kuni de proibido, kin. E se eu colocar o cande de parar, yamiru, kin-shi. Tá proibido alguma coisa. Porque uma placa que tá em duas árvores, escrito por separar, é uma proibição. Senão pode passar lá. Sacaram a ideia? É assim que funciona o japonês.